Fala galera, hoje eu tenho dois headphones aqui pra poder comparar pra vocês, né? No vídeo do R1 eu deixei o questionamento se vocês queriam que fizesse um comparativo Muita gente me respondeu no Instagram, no privado e também no privado do WhatsApp Que queriam um comparativo dos dois fones E eu vou falar pra vocês aqui quais são os pontos fortes e fracos de cada um Pra começar o vídeo a gente já tem que falar sobre preço, né? Afinal, pediram um comparativo, mas eles tem uma diferença até que considerável de preço O R1 ele custa em torno de R$50 a menos do que o HP2, tá? Ou seja, o de cá custa em torno de R$100 e o de cá em torno de R$150 O que faz com que o HP2 seja 50% mais caro pra início de conversa, tá? Então vamos começar sobre a qualidade da construção O R1 ele é todo feito em plástico, tá? Sem exceção de nenhum detalhe, não tem absolutamente nada nele que seja feito de metal Vocês podem ver que até a dobradiça dele é de plástico, beleza? E apesar disso ele não me passa uma sensação de que ele vai quebrar com facilidade, tá? Sinceramente não passa realmente Apesar dele ser de plástico ele é bem construído Já o HP2, apesar de ser feito basicamente todo de plástico também Ele tem a dobradiça aqui, tá vendo, em metal E com certeza isso traz uma durabilidade maior pra ele Além daqui, ó, quando você abre e fecha a regulagem, tá? Aqui dentro tem uma folhinha de, acho que de alumínio, né? Nesse design meio escovado Eu acho legal, é um detalhe bonito, né? Dá um tchan no fone Outra coisa, né? Muito importante de se destacar aqui no design dos dois É que o R1 ele tem um design on-air, tá? Ele é aquele tipo de fone que não cobre a sua orelha inteira Ou seja, em determinado momento você pode se sentir um pouco desconfortável ao utilizar ele, tá? Mas isso não influenciou no caso dos dois aqui em isolamento de som Apesar do HP2 ser over-air, tá? E ser mais confortável de ficar no ouvido por mais tempo Os dois isolam o som da mesma forma, beleza? Aqui em cima também, nessa almofadinha aqui de cima Que vai na cabeça, né? Aqui na parte de cima O HP2 ele é um pouquinho mais confortável do que o ER1, tá? O ER1 ele é um pouco mais simples E ainda aqui sobre o design vocês podem ver que um, né? Tem botões aqui assim, ó Botões clicáveis aqui, tá? Você pode clicar pra controlar pra voltar Pra aumentar volume, voltar a música E aqui no meio é um botãozinho touch Que você dá um toque e você pode dar play ou pause, né? Atender uma chamada Enquanto aqui no ER1 são botões mais físicos convencionais, né? Aqui nessa parte do copo, né? Você tem os botões bem aqui E o botão de dar play, pause e tal Nenhum controle fica aqui na lateral O ER1 tem um LED, tá aqui Muito bonito por sinal Não é muito chamativo Escolheram um LED muito bom aqui pro ER1 E o HP2 não tem LED nenhum, beleza? Ele é bem cleanzão mesmo E tá aí o design dos dois fones pra vocês verem Beleza? Eu vou fechar os dois aqui Pra vocês verem o tamanho deles 100% fechados, tá? Os dois tem design dobrável, tá? Então você pode dobrar tanto o HP2 pra ficar fácil de carregar Quanto o ER1 também é dobrável, beleza? Em termos de conectividade, tá? Os dois são bem páreos, tá? Eles têm as mesmas conexões Você pode utilizar tanto por Bluetooth 5.0 Quanto por P2, né? Quanto por cartão de memória também Os dois tem entrada pra cartão No HP2 fica bem aqui, tá vendo? Acima do copo aqui Já no ER1 fica bem aqui embaixo Nesse localzinho aqui E é isso, né? Os dois têm exatamente as mesmas possibilidades de conexão aí A bateria dele é de 300 mAh Então, assim, com a função de LED ligada e tudo Ela vai durar em torno de umas 8 a 10 horas Dependendo do volume que você vai ouvir E se tiver desligado o LED em torno de 15 horas Por aí, mais ou menos O tempo que ela vai durar a bateria Já o HP2, ele não tem LED Então o tempo de duração de bateria dele é de uma forma só, né? Só sem LED E que é em torno de 40 horas Ele tem uma bateria de 1000 mAh É bem maior a bateria E a duração de bateria também é bem maior Outro fator bem interessante aqui Que o ER1 leva vantagem É que ele tem menos delay Tanto pra você assistir vídeo no YouTube Que é praticamente inexistente o delay Quanto pra você jogar Que é muito baixa latência Eu não sei por que acontece isso Mas no HP2 você tem um pouquinho mais de delay No YouTube você percebe, né? No streaming de vídeo Você percebe um delay, cara Quase imperceptível Mas tem um delayzinho E pra jogar é um pouco mais perceptível Então se você vai jogar com o fone Eu acredito que o ER1 seja uma opção mais interessante Se você vai jogar por Bluetooth Porque ele realmente tem um delay um pouco menor Na qualidade do microfone Nenhum dos dois é excepcional Mas o HP2 leva por um pouco de vantagem Assim como no áudio também, tá? Eles dois tem drivers, tá? De 40mm no ER1 E de 50mm no HP2 O Ruktor no HP2 Um fone um pouquinho mais alto de volume E com um grave um pouquinho de nada mais pesado Que o ER1 Eles dois tem um profile de som muito parecido, né? A equalização dos dois é muito parecida Até porque é da mesma marca Eles tocam bastante bem, né? Todas as faixas de frequência Mas eu acho que o ER1 exagera um pouquinho No agudo O que acontece também no HP2 Porém com uma intensidade menor Ele é mais alto E agride um pouquinho menos nos agudos, tá? Então basicamente é o seguinte Se você vai jogar com o seu fone Eu acho que o ER1 é uma opção mais legal Ele até você entra mais no clima De jogar por causa do LED e tudo mais Até mesmo pela latência E o som também é de ótima qualidade Não pensem que o HP2 é muito melhor de som Do que o ER1 Não é É melhor, mas não tanto Agora se você quer um fone mais pra ouvir música Mesmo no seu dia a dia E que você passa às vezes Muito tempo viajando Talvez 24 horas 30 horas num ônibus Vai saber, né? Cada um tem seu estilo de vida E se você vai usar ele mais pra ouvir música Ele de fato vai ser melhor pra você Porque além dele ter uma qualidade de som um pouquinho melhor Do que o ER1 Ele é mais confortável de usar Pelo design over-air que ele tem aqui, beleza? Então é basicamente essa Essas são as diferenças aqui Do Blitzwolf HP2 E do AirAUX Que é uma marca também da Blitzwolf ER1 Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o meu comparativo aí dos dois fones Se você ainda não segue a gente lá no Instagram Segue lá Arroba Canal Tech All Beleza? Tamo junto Fique com Deus Não esquece de deixar o like no vídeo Compartilhar com seus amigos Valeu!